Tem alguma coisa estranha aqui na Via Expressa, aqui na Meleira. Tá fechada a avenida ali, ó. Ah, caiu um poste ali, gente. Jesus Amado, o que aconteceu ali? Caiu uma árvore. É um poste quebrado lá na frente, ó. É, lá, mas parece que a árvore puxou o poste. O poste tá quebrado lá na frente, ó. E o poste quebrado lá também? Tá lá. Tem um outro poste quebrado aqui, dentro do céu. Tá uma bagunça. Parece, parece que a árvore caiu e puxou o que é ação. A entrada do Descombinas ali, ó, tá travada. E, inclusive, aqui também, ó. Aqui, na nossa frente, que tem um vinho aqui. Deixa eu tirar mais perto. Olha, gente, tem um poste partido no meio ali. Pedaço de árvore caído lá de lá. E aqui também vem fiação, aqui, ó. Por cima dessa árvore aqui. Vamos ter que passar os carros desviando o fio ali, ó. Ó, ó, ó. Ó o outro puxando o fio. Ó o outro fazendo loucura. Ó. Ele não viu que é o mundaréu de fio ali, não, gente? Cê é doido, camarada. O camarada ia puxando o carro com fiação e tudo ali. Oi, gente. Viz, parece a fechada sentido BH aí. Ó o caos total. Que coisa doida. E os carros tão subindo aqui, ó. Na contramão. Isso. Vai conseguir sair dessa bagunça. Polícia chegando aqui. Vamos ver se eles conseguem tomar ordem nesse negócio. Que loucura. Não tem como passar aí, não, gente. Não tem como passar aí, não. Não tem... Caiu o poste aí com árvore e tudo. Não tem como passar aí, gente. Tem como passar, não. Tem, não. Tá fechada a via expressa. Volta. Não tem como passar aí, gente. É isso que tu... E eu tô pulando fora. Obrigado.